O amor de Deus dá sentido à vida. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, por Ti madrugo. Minha alma tem sede de Ti. Minha carne Te deseja com ardor, como terra seca, esgotada e sem água. Sim, eu Te contemplava no santuário, vendo Teu poder e a Tua glória. Teu amor vale mais do que a vida. Meus lábios Te louvarão. Vou bem dizer-te por toda a minha vida e ao Teu nome levantar as minhas mãos. Vou saciar-me como de óleo e gordura e, com sorrisos, minha boca Te louvará. Quando eu me lembro de Ti, no meu leito, passo vigílias meditando em Ti, pois Tu foste um socorro para mim. e, à sombra de Tuas asas, eu grito de alegria. Minha alma está ligada a Ti e Tua direita me sustenta. Quanto aos que me querem destruir, irão todos para as profundezas da terra, serão entregues à espada e vão tornar-se pasto de chacais. O rei, porém, se alegrará com Deus. Os que juram por Seu nome se felicitarão quando a boca dos mentirosos for tapada. O amor de Deus dá sentido à vida. Salmo 62, na versão grega. 63, na versão hebraica. Agora ouço os comentários da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Editora Paulus. Salmo 62, Súplica de um Levita exilado. Dos versículos 2 a 3, longe do templo, onde se manifesta a presença do Deus da aliança, o Levita se sente privado do seu elemento vital. Versículo de 4 a 6, na esperança de voltar um dia e participar do louvor e banquete, os rituais, o salmista reconhece que o amor de Deus vale mais do que a vida. Esta só tem sentido quando movida por esse amor. Versículo 7 a 9, Lembrança de Deus no silêncio da noite. Mesmo longe do templo e da terra prometida, o exilado sente a presença de Deus que lhe sustenta o ânimo. Trata-se de uma presença muito especial. A ausência sentida. Versículo de 10 a 12, os inimigos são os deportadores. A missão do rei, talvez Cedecias, faz pensar que o salmista teria sido deportado em 597 a.C. Você também gosta desse salmo? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, uma pela manhã, a outra à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, está aí 19h às 20h. espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Lula já.